Oh, mestre já despedida De quem foi pra não voltar De dois corações na guarda Os dois apaixonados E nunca mais encontrar É o que mais me faz sofrer É o desprezo de alguém Querer partiu pra bem distante Tenho sofrido bastante Por amar e querer ver É triste sentir saudade Daquela que tanto quis Nosso amor foi destruído Vivo num mundo perdido Eu não posso ser feliz Adeus rosa da esperança Que magou meu coração Adeus ingraça fingir A perdição da minha vida Trago na recordação Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz Eu ainda não posso ser feliz Eu ainda não bisa ver Se dreamed una vida Eu agora